Encontramos aqui no Goiás, em Goiás, mais uma casa abandonada histórica. Encontramos mais uma casa abandonada aqui. Estamos indo lá em busca. Estou com medo de cobra aqui em Goiás. Vamos pegar um cajado para explorar mais uma casa abandonada. Escutei um barulho. O que será que foi? Ah! Não é nada não. Brincadeira. Não sabemos se tem lenda. Não sabemos nada dela. Tirem as crianças da casa na dúvida. Ou de casa. Pedimos a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos. Para mais essa aventura. Ou de casa. Esqueci a lanterna. Essa casa deve ter também mais de 80 anos. Aqui um pé de seringuela. Aqui um banheiro assustador. Cheiro de mofo. Faz tempo que ninguém entra aqui. Morcegos por toda parte. Escutei barulhos. Está chegando gente. Vou embora. Mas a casa é só histórica. Não tem nada de... Assombrado não. Casa histórica, bonita, bem conservada. Quer dizer, essa daqui é bem abandonada. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no canal.